Fala ai pessoal, vamos continuar aqui o vídeo para ver um fã dos A7 Remake Vamos ver o que que vai dar essa correia atrás desse bicho ai Deu uma voltada aqui em um negócio aqui, eu tava procurando um negócio ali, mas eu achei, não encontrei nada não Mas vai pular aqui no lugar de luta E aí 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 Lula E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Foi tudo apenas um sonho, não foi? Mas um dia? Não. É hora de acordar e esquecer. Seis meses. No dia, Corneio escolheu ela como casca. E no próximo dia, ela desapareceu sem uma traça. Mas antes de que ela se tornou, ela voltou. O salto na perda. O que me custou uma pequena fortuna. Por que você quer vir aqui? Revenção. Revenção. Eu sei que eu preciso descer, mas eu não consigo. Eu preciso descer, porque sem isso... Eu nunca posso continuar. É tudo bem. Se você conseguirá a parte superior, nós ainda estamos. Obrigado. E não se preocupe, eu tenho você. Seja um bom personagem para entrar na gangue. Eu sei um corte. Segue-me. Agora eu vou explorar aqui, tem coisas aqui. Não dá para sair correndo assim. Preciso olhar direito o que temos aqui. Tirar essa água daqui. E eu não sei onde que tira essa água. Tem algum lugar que tira essa água. Tem algum lugar que tira essa água. Tem alguma coisa que tira essa água. Tem alguma coisa que tira essa água. Tem uma voltada ali... Tem algum mecanismo aqui agora, mas... Tem algum lugar que tira essa água. Tem algum lugar que tira essa água que tira essa água. E aí, velho? Tchau. 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 Filho da puta. Eu tenho isso. Eu tenho você cobrado. Eu tenho você. Estou lentamente. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Vamos. Aqui tem. Aqui tem água. Um pouco ainda. Ou seja, o mecanismo. Era para ser por aqui. Um pouco ainda. Mais escada aqui. Espera aí. Vamos ver. Vou olhar mais direitinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Provavelmente. Seja ali. Seja ali. Só que terei. Está tudo empossado. Tem que voltar tudo. Tirar a breça de manilhau toda. Para poder ir para lá. Vamos ver se eu não. Porque isso aqui está tudo quebrado. Vamos ver se eu não tem mais para sair para lá. Vamos ver se eu não tem mais para sair para lá. Estás chegando. O negócio. Eu sou de cima. Estás indo. Vamos. Estás falando. Estás tão bom. Estás tão tão bem. Estás nunca em dúvida. Aqui se eu for o outro eu acho que não vou encontrar esse negócio não, tem que avançar mesmo. Vou ter uma crada aqui. De jeito é avançar mesmo. Tem algum bichão aí. Vamos embora. Tem um bichão. Eu gostaria de atacar ele. Corneio é meu e eu só. Por favor. Ok. Matando um bichão. E o que isso faz? Ah, é isso que eu queria. É só voltar. Tem que fazer uma criação. Eu vou encontrar aqui. Um bicho diferente. Animal de são. Deu com isso. Não analisei nem não. Vamos ver. Que lá. O príncipe só que lá que eu tenho que analisar. Vamos ver. O que isso vai ajudar- Obrigado. Ah, não é? Ok, vamos lá! Fica a puta... Tchau. Ah! Knock on this! Want some more? Don't think you'll walk away from this! I got it! Hang that! Aplausos Eu acho que é meu turno! Você quer mais? Ascê-te sacanhe, não é? E aí É o momento Brincando a luz Brincando a luz Viva 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 Agora é a chance. Vamos lá. Keep it coming. I'm ready. One step at a time, huh? And now I'll debilitar, enchei-se. Começa a batalha com o enfeite de atibuto sapo. Exato, estranho. Deixe-se para alguma coisa. Deixe-se para alguma coisa. Ok, então. Vocês acham que temos tudo? A pergunta é, agora é o que? Não vai ser fácil vender essa coisa. Oh, eu sei. E o que é Marl? Podemos pedir ela para ajudar. Eu tenho certeza que ela estará feliz. Não sei o que eu peguei ali, mas vai ser parte da principal. Essa parte aqui já foi. Não posso voltar agora. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver que temos que entrar lá, aqui foi aquela parte, bem no início eu acho, voltou. Aqui a gente não precisa ir para lá, vou continuar para cá. A porta é essa aqui. Vamos lá. 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 Não. Well, vamos lá. É o Lesley! Tem algumas informações urgentes para o Don! Vem alone? Claro. Realmente? Sem as minhas pequenas avalanche-quitinhas? Eu pensei que eu disse que você ia se torna e trazer para mim. Na verdade, é eles que vim falar sobre eles. Leslie... Eu não acho que preciso te lembrar por que estou aqui. A espelha os ovos para aqueles três escapados foi um erro verdadeiro. Agora eu estou na lista de xinra. A espelha foi pensada para ser uma tragédia imprecedente. Dizendo muitas vidas inocentes. Mas essas pequenas pequenas organizaram uma evacuação. E pegou o plano. Eu vou te dar um segredo. Xinra vai abandonar Midgar. E construir algo próximo ao paradis. Eu fui convidado para ser uma parte disso. A grandeza do mercado de novo e melhorado. Eu vou ter sorte de viver outra semana. A espelha. A espelha. A espelha. Eu vou te dar um segredo. Eu vou te dar um segredo. Eu vou te dar um pedaço da ação. Que maldade. Eu vou te dar um segredo. É hora de pesquisa, garoto. A vilões como nós só divulgam nossos planos malos. Em uma situação certa. Mas o que é essa situação? É hora de pesquisa. Hmm? É hora de pesquisa. E quando você pensa que você já ganhou. Hmm. Bem-vindo. Pense de novo, Dawn. Ah? É você. Você estava falando sobre o plano de Sector 7. Continua falando, cara. Ah! Por lá! Por lá, olhe! Não tentes nos machucar. Mas é a coisa. Não é tecnicamente machucado quando é verdade. É bom, Abzu! Seja livre para jogar com a comida. Vamos lá! Ficou! Primeiro ele, depois o Corneio. Você tem medo de algo? Oh, não, você não. O que é? Usar essa habilidade? Não vai. Não vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu faço aqui? Volta esses bichos pequenos primeiro Agora outro Que coisa ali em volta O bicho daqui já morreu? Pra já que eu não vi Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.